Qual o papel da televisão aberta e das TVs públicas para o processo democrático no Brasil? Evento no DF, discute o assunto. A intolerância religiosa representa um terço dos casos de racismo no país. Amazonas ouve especialistas em sessão que celebra o Dia da Consciência Negra. Brasília recebe o P20, líderes dos parlamentos dos países que compõem o G20. Sergipe enfrenta a diminuição da área de cultivo da mangaba, fruta tradicional e patrimônio do Estado. Eu me sinto com uma tristeza profunda, porque eu vejo ela cada dia sendo destruída. Tem pessoas que já dizem que eu sou ex-catadora de mangaba. Oi, pessoal. Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréia Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Você sabia que nada menos que 79% do consumo de vídeos aqui no país ainda é feito pela TV aberta ou a cabo? Isso mostra que esse veículo aqui, a televisão, pode ser um importante instrumento na formação de cidadania. O Conecta CLDF, evento sobre comunicação e inovação promovido pela Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, debateu, entre outros assuntos, o papel da TV pública no processo democrático do Brasil. Em meio a tantas palestras e debates sobre comunicação, uma dúvida surgiu no Conecta 360. Qual será o papel da televisão, especialmente o da TV pública, em um mundo cada vez mais digital e hiperconectado? Mesmo disputando cada vez mais atenção com computadores e celulares, a TV mantém lugar de destaque na sala de estar das famílias brasileiras. De acordo com o IBGE, o aparelho está presente na casa de mais de 94% da população do país, índice que no DF supera os 98%. E essas TVs não são apenas parte da decoração. Estudo do Cantar e Bop estima que o brasileiro passa, em média, 5 horas e 14 minutos por dia em frente à TV. E que 79% do consumo de vídeo se dá em canais lineares, ou seja, na TV aberta ou a cabo. Uma presença tão massiva não pode ser menosprezada pelo poder público, que tem apostado alto na televisão como forma de manter a população bem informada sobre as políticas públicas e decisões que impactam a vida do cidadão. O protagonismo das TVs públicas no processo democrático foi, inclusive, tema de uma mesa de debates aqui no Conecta CLDF. Sinônimo de comunicação pública no Brasil, a EBC é responsável pela gestão da TV Brasil, emissora que tem ampliado seus investimentos para garantir uma programação de qualidade. Para o presidente da EBC, as TVs públicas precisam trabalhar para que o cidadão se veja representado na tela. Como ela não tem um fim comercial como objetivo, ela tem que reproduzir a sociedade, reproduzir a identidade, a cultura do brasileiro na tela. Então tem que ser representativa, tem que atender todas as demandas da população e prestar um serviço, que é de informação, de combate à desinformação, de combate às fake news e também como formação para a cidadania, para a formação do cidadão. Também houve espaço para debater o papel das TVs legislativas para a democracia brasileira. Para o diretor da TV Senado, o investimento nos canais legislativos se justifica pelo ganho de transparência na atividade parlamentar. É obrigação de cada casa parlamentar deixar o mais público possível e o mais universalizado possível o que aquele voto virou no parlamento. Os candidatos que foram eleitos pela sua cidade, o que eles estão votando, a legislação que está passando. Então isso precisa ter transparência completa. Essa visão é partilhada pelo presidente da Astral, a Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas. Na avaliação dele, a existência das TVs legislativas mudou completamente a relação entre a sociedade e o parlamento. O comportamento do político mudou também com o fato de ele saber que está ao vivo, está ao vivo, quando ele vai à tribuna da casa, quando ele está numa comissão, quando ele participa de uma audiência pública, ele está ao vivo, sabendo que está sendo acompanhado pelo cidadão. Ou seja, a TV é uma ferramenta de acompanhamento por parte do cidadão e é uma ferramenta de transparência por parte do legislativo. É uma via de mão dupla. A ferramenta é necessária, é fundamental para que o cidadão que queira saber como é que anda o seu legislativo, como é que anda o seu parlamentar, ele tenha acesso imediato. Com apenas três anos de idade, a TV Câmara Distrital se orgulha de partilhar os valores democráticos defendidos durante o debate sobre as TVs públicas. Hoje nós temos uma programação variada na TV Câmara Distrital. Além de mostrarmos o que acontece dentro da Câmara Distrital, com projetos de lei, plenárias, sessões ordinárias, audiências públicas, a gente também tem uma programação diferenciada para levar o cidadão para dentro da casa legislativa. Isso faz com que as pessoas que estão assistindo a nossa programação não tenham só as informações políticas da Câmara Legislativa, mas também culturais, sociais, educativas, tecnológicas. Lembra aquela dúvida sobre o papel da TV em um mundo cada vez mais digitalizado? Assim como o rádio não morreu com a chegada da televisão, é certo que a TV não morrerá com o fortalecimento da internet. Pelo contrário, a televisão fincou o espaço no mundo virtual e cada vez mais a programação da telona invade as telinhas conectadas, uma tendência que deve ser fortemente ampliada com a chegada da TV 3.0, uma tecnologia que deixará cada canal com cara de aplicativo. É até difícil de acreditar, mas segundo o IBGE, no ano passado teve mais gente acessando a internet pela TV do que pelo computador no Brasil. O porto da TV, hoje, principalmente com o desafio agora do debate da TV 3.0, é estar certamente relacionado com os outros meios de comunicação. integrada com as redes sociais, com as rádios, com as agências, a TV vai passar a ser consumida como se fosse um celular na tela, com aplicativos, com a dinâmica que é a comunicação do ATV 3.0, e a gente precisa se preparar para esse desafio, que é o papel da TV nesse novo contexto. E, especialmente, o papel da TV nos canais abertos e da comunicação pública como prestação de serviço e de formação. Lei beneficia usuários de ônibus em Jacareí, São Paulo. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Agora ficou mais fácil para idosos e pessoas com mobilidade reduzida utilizarem o transporte público em Jacareí. Uma lei aprovada de autoria do vereador Paulinho dos Condutores vai permitir que esses passageiros desembarquem fora dos pontos e paradas oficiais. Minha profissão é motorista e, quando eu estava exercendo a minha função de motorista na empresa, a gente se deparava com muita situação do idoso, principalmente a parte da noite. Muitas vezes o ponto é longe da sua casa, nos idosos, as pessoas têm problemas de deficiência. Muitas vezes eles pediam para a gente, você não pode parar um pouco mais próximo da minha residência, para mim, porque aqui está escuro. E a gente sentia essa dificuldade. Como não existia uma lei para isso, muitos motoristas fazem isso. E essa lei é justamente para isso. Essa lei é para dar anuência que o motorista pode parar em qualquer local onde o idoso solicitar, depois das 10 horas da noite, e a pessoa com problema de deficiência, para dar um pouquinho mais de segurança. Segundo o projeto, a nova medida será válida entre 9 da noite e 5 da manhã. Se a parada não puder ser realizada no local indicado, o motorista deverá efetuar o desembarque no ponto mais próximo possível. Acredito que seria melhor ser estendida para outros horários também, não somente das 9 até 5 da manhã. Isso aí iria beneficiar muito mais pessoas que têm graves problemas de mobilidade. Eu sou de acordo, que é o próprio. Muitos idosos têm dificuldade de andar, né? Já primeiro, já ajuda. A gente, com essa idade, precisa mesmo ter um incentivo. E vamos incentivar as pessoas a andarem e pegarem mais o ônibus, né? E poder usufruir melhor a nossa vida, o que resta da nossa vida, não é? O vereador não descarta ainda a possibilidade de futuras adequações ao projeto. Eles alegam que se fosse durante o dia também é bom, né? Só que durante o dia a gente sabe da necessidade, mas existe um problema, né? Porque durante o dia é horário de pico, né? Então, assim, a gente sabe das demandas que são muito e aí poderia acarretar vários problemas, não estar parando em qualquer local, né? Então a gente vai estudando, vai acompanhando. E o que for melhor para adequar, para atender a necessidade das pessoas idosas, pessoas com problemas de deficiência, a gente vai estar fazendo. Em nota, a JTU informou que os motoristas serão treinados para atender a nova regra. Assim como foi feito com a lei de parada segura para mulheres. A empresa também afirma que a adesão dos condutores será plena e que haverá fiscalização para garantir que a norma seja efetivamente cumprida. De acordo com o boletim oficial do município, a lei deve entrar em vigor ainda este ano. O Brasil tem registrado aumento no número de denúncias de intolerância religiosa, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos. Os principais alvos de ataques e ameaças são os templos de religiões de matriz africana. O tema foi levantado na sessão especial pelo Dia da Consciência Negra, na Aleã. A intolerância religiosa aparece em um terço dos casos de racismo no Brasil. É o que mostra uma pesquisa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O dado também aponta que as crenças de matriz africana concentram mais denúncias de discriminação do que outras religiões. No Amazonas, os números relacionados ao racismo religioso e intolerância às crenças existem, embora subnotificados. Infelizmente, nós de matriz africana ainda somos obrigados, muitos dos terreiros africanos, no fundo dos seus quintais, não tocando seus tambores ou se tocando muito baixo. As lideranças religiosas entendem que muito se avançou na legislação para combater o crime no país. Mas o Amazonas ainda precisa dar mais atenção às subnotificações e uma delegacia especializada se faz urgente. Nós precisamos de uma DECRADE, uma delegacia especializada em crimes de intolerâncias. Aliás, não é apenas a intolerância religiosa, é a intolerância por gênero, é a intolerância por pertencimento ideológico. Para o secretário municipal de Relações Institucionais e de Promoção da Igualdade Racial, Cristian Rocha, fortalecer a educação também é necessário para o combate a todas as formas de preconceito. Sofremos com a ausência do letramento racial, sofremos com essa intolerância religiosa, sofremos também com toda essa leitura e principalmente onde a gente pode atuar é justamente no campo da educação. Na Aleã, o deputado Sinésio Campos é autor da lei que torna o dia 20 de novembro feriado estadual. Ele propõe à sociedade uma reflexão. Eu entendo que hoje aqui é um marco, não somente para festejar, mas sobretudo para deixar muito claro a importância e do respeito que devemos ter com todos. A sessão especial pelo Dia da Consciência Negra teve o parlamentar como autor da propositura. Na ocasião, teve mostra da cultura negra e, entre outros temas, foi levantada a importância do legado de Zumbi dos Palmares. Certificados foram entregues a representantes de movimentos culturais, sociais e religiosos. Você provavelmente já ouviu falar do G20, mas conhece o P20? É um encontro dos líderes dos parlamentos dos países que compõem o G20. A décima edição do P20 aconteceu aqui em Brasília e reuniu parlamentares de 35 países. A recepção para a cúpula dos presidentes dos parlamentos do G20 foi bonita. Teve a presença dos dragões da independência, tapete vermelho e foto oficial com os anfitriões, os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Enquanto as delegações chegavam, o Salão Verde da Câmara virou um grande espaço de convivência internacional. O Congresso Nacional brasileiro abriu as portas para parlamentares de todos os continentes. Ao todo, 127 representantes do poder legislativo que vieram trocar experiências, conhecer boas práticas e compartilhar o que os países têm feito para avançar na área social e ambiental. Parlamentos por um mundo justo e um planeta sustentável. Esse é o tema do P20, que vai discutir como os parlamentos podem contribuir para combater a fome, a pobreza e a desigualdade. Também vai tratar da atuação dos parlamentares para enfrentar a crise ambiental. A deputada de Moçambique, Laurinda Cheia, me contou que lá no país dela, muitas pessoas já morreram por desastres naturais decorrentes das mudanças climáticas. O desmatamento também é um problema sério e o desejo da deputada é unir forças com outros parlamentares de todo o mundo para superar os problemas que são comuns a todo o planeta. Também temos o desmatamento de Moçambique. Então é importante começarmos a perceber que, afinal de contas, é preciso aquilo que se tira, por exemplo, é preciso repor. E nós já temos esse problema. E também estamos a perceber que os outros países também estão avançados em relação a essa matéria, como é que estão a tratar isso. Isso vai nos ajudar, mesmo fazendo a revisão das próprias leis que regulam sobre esse aspecto. Para o deputado Elton Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, o desafio é fazer os debates saírem do papel. E isso só pode acontecer com a participação do Poder Legislativo. Acho que o mais importante é tirar propostas que têm possibilidade de sair do papel. A gente tem que implementar. Eu que já participei de várias COPs, são discussões riquíssimas. Se as discussões tivessem sido implementadas ao longo dessas décadas, a gente não estaria na situação que nós estamos hoje em relação aos desastres naturais e às crises climáticas. Qual a importância do Senado para o Brasil? Como é que as discussões que acontecem aqui podem mudar a vida do brasileiro? Essas e outras questões estão na obra Senado, a história que transformou o Brasil. Uma parceria entre a TV Senado e a TV Cultura que comemora os 200 anos da instituição. São os sete eixos temáticos da série documental Senado, a história que transformou o Brasil. Afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóboda. Cada tema é apresentado em um episódio de 52 minutos que conta, por meio de vídeos e áudios históricos, depoimentos de cientistas, senadores e historiadores e documentos do arquivo do Senado as histórias de debates e decisões que mudaram a vida dos brasileiros ao longo dos 200 anos de existência do Senado. Quando houver um entendimento maior da relevância, da importância, da influência que tem no nosso dia a dia, o que é feito dentro do Senado, o que esses homens e mulheres que são senadores eleitos por nós fazem e realizam o quanto isso impacta no nosso dia a dia, eu acho que a gente vai ter um fortalecimento, uma maturidade maior da nossa democracia. Eu descobri muita coisa realmente fazendo, né? Muita coisa que eu aprendi sobre o Senado, eu estou aprendendo aqui, agora, nesse processo. Então, da mesma forma que eu estou aprendendo, as pessoas também vão aprender. Produzida pela TV Senado e pela TV Cultura, a série mostra como o Senado funciona, como é o trabalho dos senadores, como são feitas as leis e como são resolvidos os conflitos. Esse primeiro episódio, ele fala sobre as várias tentativas de fechamento do parlamento, né? Que foram várias. Eu mesma tenho que conversar que eu não tinha essa consciência de tantas tentativas. E, na verdade, ele aberto durante esses 200 anos no formato democrático, é pequeno. Ou seja, a nossa democracia, se a gente não cuida, ela é muito frágil. Facilmente vem um governo ou vem uma pessoa de forma ditatorial e derruba e fecha o Congresso. A série foi uma proposta do senador Rogério Carvalho, presidente da comissão curadora dos 200 anos do Senado. Essa série tem como objetivo mostrar o papel do Senado nessa construção de uma nação, na construção da nossa cidadania, na construção do que é o Brasil e do que é o povo brasileiro, do que é a nossa sociedade. Então, é uma forma da gente popularizar todo esse debate, levando para um canal aberto, levando para os canais de streaming, ou seja, liberando através de uma linguagem que as pessoas estão mais habituadas a consumir, que é a linguagem audiovisual. Você já experimentou mangaba? É uma delícia, né? A fruta é reconhecida pela Assembleia Legislativa de Sergipe como patrimônio cultural do Estado. Mas mesmo com todo esse reconhecimento, ela vem perdendo áreas de cultivo. Veja na reportagem da TV Câmara Aracaju a nossa mais nova parceira. A mangaba é um fruto símbolo do estado de Sergipe. Seu nome tem origem indígena e significa coisa boa de comer. Em Sergipe, a ocorrência é natural da mangaba em pelo menos 20% dos municípios. Em 2021, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe reconheceu o ofício das catadoras de mangaba e o fruto como patrimônio cultural. Porém, nos últimos anos, segundo a Embrapa, pelo menos 30% da área de ocorrência natural do fruto foi perdida. As catadoras de mangaba são as mais afetadas com a redução da produção. Uma delas é Maria Liene, catadora em Aracaju. Eu me sinto muito feliz e, no mesmo tempo, eu me sinto com uma tristeza profunda porque eu vejo ela cada dia sendo destruída. Em todo o Sergipe, que tem lugar por aí que já diz, tem pessoas que já dizem que eu sou ex-catadora de mangaba e aqui a gente toma uma luta para mantê-las vivas e para sobreviver. A mangaba e o trabalho das catadoras foram reconhecidos como patrimônio cultural do Estado de Sergipe. Mesmo assim, tanto o fruto como o trabalho das catadoras de mangaba vêm sendo ameaçados constantemente pelo desmatamento e o crescimento da expansão imobiliária. Tudo isso já se reflete nos números da produção de mangaba. Sergipe, durante muitos anos, foi o maior produtor do fruto nacionalmente. Porém, hoje ocupamos a quarta posição. Principalmente em decorrência do avanço da agricultura intensiva. E aí a gente pode dar alguns exemplos como cana-de-açúcar, a silvicultura com eucalipto e pinos, o cultivo de grãos e de pastagens. Além do crescimento desordenado das cidades sobre as áreas de mangaba, isso a gente tem visto muito. Na tentativa de conservar a mangaba no Estado, a Embrapa conta também com um banco genético no município de Itaporanga da Ajuda. Outro projeto que conta com recursos públicos é o Mangaba Tingha, da Universidade Federal de Sergipe. O projeto visa produzir duas mil mudas de mangaba até 2025 e presta assistência técnica às catadoras em Aracaju, Estância e Pirambu. A importância da mangaba, da mangabeira, não só ela, ela é uma espécie, na minha opinião, chave até para a sobrevivência de outras espécies. Ela tem um caráter cultural muito importante, que envolve as catadoras de mangaba que, por lei, são reconhecidas como um grupo diferenciado. Mas a nossa motivação é em relação à árvore, à espécie e à sobrevivência das comunidades com essa espécie. É uma sementinha que a gente tá... Uma pontinha de esperança, né? Uma pontinha de esperança até para a gente também ter um sentido, né? Muito importante esse trabalho para preservar a tradição da mangaba em Sergipe, não é? Muito bom! Olha, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3 mil todas as semanas? A visitação é super bacana, viu? Recomendo! Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal! Tchau! O que me traz a Brasília é uma longa curiosidade. Eu passei esse tempo todo da minha vida sem conhecer a capital do meu país. Já conhecia capitais de outros países. Eu indicaria para todos os brasileiros. Eu acho que conhecer a capital do nosso país é muito importante. Hoje eu tive a certeza de que a gente tem que ter muito orgulho do nosso país, que é muito grandioso. Estou até emocionado. Indico para todo brasileiro. Até a certa idade. Foi muito emocionante. Eu não sabia que tinham tantas obras de arte. E foi incrível ver de perto uma coisa que eu sempre acompanhei pela televisão. Então, eu me senti muito perto do que é reconstruído aqui, com a democracia. Eu acho importantíssimo. Eu acho que a política não tem que ser uma pauta muito afastada da sociedade. As pessoas têm que sentir que fazem parte, de fato, disso. Porque eles trabalham para a gente. Então, a gente precisa se aproximar para entender o que mais ou menos está acontecendo. Gostei muito da dinâmica de aprender como é que funciona a Câmara. Como os deputados ficam lá. Como funciona o legislamento das leis. Como as cadeiras ficam mais para cima e outras mais embaixo. E as mesas lá. Vimos também as antiguidades, como eram antigas, as mesas dos deputados. Me senti muito por dentro do que é estar em Brasília. Conheci bastante, conheci como é que funciona. E vi muitas esculturas de Brasília também, antigas e atuais. A visita foi maravilhosa. Eu como estudante universitário, eu estudo muito. Minha vida toda eu estudei a história, estudei o contexto. E algo que me marcou muito foi ver como isso é prático na realidade. A gente assistindo TV, a gente assistindo TV câmera. A gente está acompanhando as notícias. A gente fica muito apaixonado por isso aqui. E quando a gente chega, a gente se arrepia. A gente fica muito emocionado de estar em um ambiente tão histórico e importante para o nosso país. O Amo pela Nação existe. Ele é muito grande. Só que quando a gente está aqui, a gente sente algo muito mais especial. Porque a gente sabe que toda a Constituição foi otorgada aqui. Tudo aconteceu aqui. E é muito emocionante a gente como estudante, a gente como cidadão brasileiro, estar no berço da política. E é muito importante. E aí 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 Tchau.